E aí pessoal, beleza? Miranda aqui falando com vocês Bom, eu sou um cara que eu não posso trabalhar em nenhuma empresa Porque se eu trabalhar em uma empresa, o cara fala Pra mim fazer as coisas daquele jeito ali, eu acho que eu vou sair de cena, porque não dá não Eu falei que eu ia fazer um vídeo por mês, né, dos livros Aí já tô fazendo outro de livro aqui, entendeu? Então, cada hora acontece alguma coisa Mas artista é assim mesmo, tem que fazer o que ele gosta, senão tá ferrado E eu falei que eu ia fazer um vídeo só por mês, mas... É o que acontece, aí eu fui lá, peguei mais três livros Então eu vou fazer esse vídeo aí rapidinho dos livros aí que eu peguei, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, beleza? Ative o sininho de notificação aí também pra você não perder nenhum vídeo E se tem alguma crítica, sugestão também, posta aí que assim que possível eu retorno pra vocês, beleza? Então é o seguinte, eu peguei três livros, né? Isso daí você... Quem não vai em biblioteca, quem não quer ler o livro assim e tal, né? Ele ao vivo, né? Eu acho melhor assim, entendeu? Mas tem gente que prefere o e-book Aí vocês podem procurar na internet, tá? Pode procurar os nomes dos livros E aí um deles é esse aqui, ó Felinos, né? Ó, show de bola Aí a luta pela sobrevivência, né? Tá em português e inglês também Caraca, inglês, show de bola, né? Fala aí Se eu for pros Estados Unidos, em seis meses eu aprendo inglês rapidinho, rapaz Aqui já tô gringo já Na Paulista também dando pra um rapaz de gringo, né? Já foi pro mundo inteiro, meus quadros E aí tô aprendendo inglês aos poucos, né? Vou pegando algumas coisas pra ler Música e tal Aí você vai guardando na cabeça Mas o certo mesmo é você estudar, né? E aí o que acontece? Vamos lá Esse livro aqui é bem bacana Ele mostra a luta, né? A sobrevivência dos felinos aí também E a gente que gosta de arte também pode tirar algumas ideias, né? Aí que bacana Ele fala de vários tipos de felinos Puma, jaguatirico Aí que bacana, olha que bonito, ó Que imagem, né? Show de bola Fala de bastante felinos, né? Pelo que eu vi aqui, ele fala bastante dos que tem no Brasil também A onça pintada, olha que lindo Quem quer produzir também, fazer um desenho, um quadro, alguma coisa Ele pode tirar do livro também Eu tiro assim, às vezes, as coisas de alguns livros e tal Mas aí eu faço do meu jeito, né? Então Não tem, não dá pra falar que é uma cópia, né? E também eu não faço, é acadêmico Então Olha, tem umas imagens bem legais Aí vai contando as histórias, né? Dos bichos, tá? Olha que bonito, ó Isso aqui, ó Nas regiões Nordeste e Norte, como na Amazônia A pelagem do Gato do Mato Pequena, mas clara Então ele é bem bacana Nossa, tem cada imagem, olha que bonitinho Dá vontade de pegar e trazer pra casa, né? Ficar... É... Dar comida, tratar Então ele é bem bacana, ó Então um deles que eu peguei foi esse aqui, tá? Esse livro Deixa eu deixar ele aqui Outro que eu peguei bem bacana foi esse aqui, ó Tá? Aves ornamentais, beleza? Aí Esse aqui é o seguinte Ele fala do... É... Das aves, né? Logicamente ornamentais Tá? Aí tem uma parte aqui do Tucano Que eu vou ler pra vocês Ó Bem bacana Tem vários tipos de... Tem várias espécies, né? É... Pintor verdadeiro Esse daqui é raro pra caramba Esse daqui Eu sei que eu já vi Tem uma mulher que é fotógrafa Que ela... Que eu vejo lá ela comentando Diamante de Bichenovi Olha aí Nunca vi isso aqui, cara Então é bom pra gente saber, né? Diamante gold Olha Lindo, né? Lindo, lindo, lindo Então é bom Às vezes você quer tirar algum desenho Tal, alguma coisa Aí você tira daqui Ararapiranga Olha que lindo, ó Eu acabei de fazer um quadro da Arara Arara Carindé Foi dessa aqui que eu fiz Depois eu... No outro vídeo aí Eu vou mostrar pra vocês Arara Carindé que eu fiz Eu fiz até um... Até uns esboços primeiro, né? Ó Dei uma olhada pra ver se fazia o bico certinho E tal E... Aí o que acontece? Eu tirei até do outro livro Umas partes e tal E aí fui fazendo a composição E fiz a tela Na juta Então o segundo livro é esse aqui Ó Aves Ornamentais Aí pra você ver que bacana Aí você fala assim Ah, mas o cara é meio... É bobo, né? Ficar pegando o livro e tal Pode pegar na internet É, tudo bem Você pode pegar Não tem problema É que eu gosto de ler o livro assim Ó A capa É mais interessante, entendeu? Tem quem gosta Tem quem não gosta É como eu falei pra vocês Pode pegar em e-book Baixar na internet e tal Vocês que sabem Então o que acontece? É... Eu quando comecei na Paulista e tal Não tinha ideia, né? De tanto gringo que tá passando lá E tá vindo muito gringo Principalmente chinês, americano, né? Tailandês Já vendi pra tailandês Indiano Então vem gente do mundo inteiro Então o que acontece? Eu percebendo isso aí Né? Eu coloquei na minha mente o seguinte Pô Os caras vêm pra cá Eles gostam da nossa cultura também Entendeu? Eles querem levar coisa da gente E... Aí eu tô fazendo uma série de animais daqui Entendeu? Porque A gente não sabe até quando eles vão viver, né? Então se você ter isso Num quadro seu Numa tela sua Pô, isso daí vai valer muito, né? Daqui uns 50, 100 anos Entendeu? Os caras vão falar Ah, o pintor João E tal Não sei o que Ele fez um quadro Do passarinho tal Tá extinto A gente espera que não, né? Mas do jeito que as coisas andam, né? A ganância do homem pelo dinheiro Então assim E eu gosto também, né? De animais Eu só pudesse Eu teria aqui Gato, cachorro, papagaio Puta, teria tudo aqui Mas não dá, né? Infelizmente não dá E o que acontece? Eu faço porque eu gosto Né? E também eu saquei Esse lance aí Dos gringos virem pra cá E querem levar as coisas nossas também, né? Nem banana Eles não tem lá Tem gente que nunca viu banana Entendeu? É coisa besta Mas eles nunca viram Tucano Eu fiz o tucano O tailandês falou Ó, o que ave bonita Tal Não sei o que E... O cara nunca viu um tucano Entendeu? E... Pô, tucano a gente sabe É um bicho muito bonito Ele tem aquele bicão grandão Mas é levinho Que é cartilagem Tem a língua grande E tal E o que acontece? Inclusive vou até falar disso Porque eu acabei fazendo E o tailandês levou Eu acho uma pena Que o brasileiro Não se ligue nisso Entendeu? Passa tanto brasileiro lá Mais de 100 mil pessoas Sei lá quantas Por domingo E o cara Eu vendi pro cara Por 100 conto Entendeu? 100 reais pros caras Não é nada E... As vezes o brasileiro Ele tá tão interessado Em política Em outras coisas Que ele acaba esquecendo A nossa cultura A nossa arte Entendeu? E eu tô ali Eu tô ali fazendo O meu trabalho E tal Infelizmente eu vendo Mais pra gringo Do que para os brasileiros Porém Muitos brasileiros Compram comigo Eu não tô criticando Ninguém não Tô falando só das pessoas Que não compram arte E tal Que passa desapercebido E quem compra Vai ganhar muito Ganha muito Vai decorar sua casa Fica mais bonito Por exemplo Aqui Se você tirar esses quadros daqui Vai ficar feio Vai ficar só azulejo Vai ficar feio pra caramba Você coloca um quadro Eu já transformo Então vamos lá Aí nesse livro Aqui nas aves ornamentais Aí tem um tucano Aqui Aí eu vou ler pra vocês Aqui só um pedacinho O tamanho dele É 55 centímetros A distribuição América do Sul Veja bem Eu fiz o tucano Sabendo que muitos gringos Não tem isso Tá vendo? Então a gente tem que ser Inteligente também Pra fazer coisa Que a gente gosta E que a gente vai vender também Não adianta também Você falar Ah, vou fazer uma pá de coisa E tal Aí você acaba não vendendo E depois você fica falando Que não vende arte Então você tem que sacar Essas ideias Pô, o bicho só tem Na América do Sul O cara tá aqui no Brasil Vem um tucano meu Feito no óleo Você acha que ele não vai Querer levar? Ele vai levar na hora Foi que nem a gringa lá Ela falou que Que bananeira Banana Essas coisas Ela Ela tem 50 e poucos anos Ela viu uma vez Só aqui no Brasil E onde ela mora Ela não tem Ela comprou de mim Ela comprou o girassol também E a bananeira Então o artista tem que sacar Essas coisas aí Aí o habitat dele Floresta tropicais Cerrado E capões É o que ele come Fruta fresca Fruta fresca e seca Insetos também ele come Beleza? Aí distrumes pelo grande bico Que representa cerca de um quarto Do comprimento total do corpo Parece pesado Mas na realidade é leve Devido a sua constituição porosa Não tem penas Em volta do bico Em volta dos olhos Também não tem Tem língua larga Rasgada nas pontas Tem Tem língua longa Rasgada nas pontas Desculpa As alas são curtas E como a cauda São arredondadas Certifique-se De que sua alimentação Tem baixo teor de gordura Pois os tucanos Podem sofrer de Asteriosclerose Ou até os bichos Faz Como é que se diz? Dieta, né? Eu que estou precisando Que eu engordei um pouco Aí eu comecei a correr Esses dias aí Andar e tal Mas logo mais Eu perco a barriga Já mudei minha alimentação E tal Ficar gordo Não dá não Então aí Até os tucanos Faz É dieta, hein, meu? Não se dá bem Com outras Da mesma espécie Nem com aves pequenas Especialmente Na época de acasalamento Então, por exemplo Aí você fala assim Pô, mas o cara É mó bobo, né? Quer ler o negócio Do tucano Aí é que tá Você sabe que o O tailandês falou pra mim Ele perguntou Onde que vivia o tucano Só que isso daqui Eu não tinha lido Eu tinha lido No outro livro Eu falei Não, ele tem na América do Sul, né? Aí ele falou Nossa, ele tem um bico grande, né? Eu falei É, mas esse bico É levinho e tal Então só de 30 segundos Que eu perdi com ele Que eu tive o conhecimento De pegar o livro e ler E colocar na minha cabeça E passar pra ele Ele comprou Entendeu? Ele já queria Mas, né? Pelo fato dele gostar E da explicação que eu dei Beleza? Então, ó Aves ornamentais E tem uma outra aqui também Que é isso aqui, ó Árvores brasileiras, tá? Pra quem faz paisagem e tal Aí tem IP Tem tudo Eu não vou me alongar muito Que já tá dando dois minutos Que eu quero postar também No Instagram, beleza? Ó Tem IP amarelo, né? IP roxo Olha que bacana Ó, tem várias espécies de árvores, tá? Ó, bem grosso o livro, ó Pesado pra caramba, ó Árvores brasileiras Esse daqui é show de bola Já dei uma lida Aí você fala assim Caramba, o cara pega Já leu tudo Não, não leu tudo Mas eu leio bastante Eu dou uma olhada Tudo, tudo, tudo Meia hora eu já li Umas vinte, trinta páginas Rapidinho Então ele é bem bacana Tem vários tipos de árvores, né? E da árvore ele fala Como é que é a madeira, né? Pra que que ela serve e tal Então isso daqui é interessante também Porque, vamos supor Você vai fazer um IP Eu faço, né? Muito IP E aí, se alguém conversar contigo Sobre IP Você já tem na cabeça Desculpa, já tem na cabeça também Entendeu? Você já sabe da onde que ela É... As especificações, né? A madeira que ela Que ela produz, tal Que nem o IP amarelo O IP amarelo Ele serve pra muita coisa Arborização Né? Jardim A madeira dela é muito boa também O pessoal usa em construção Entendeu? Então tudo isso Eu vou retirando Das fontes de conhecimentos Que eu tenho, tá? Então é isso, galera São esses três livros aí Tá? Eu queria falar pra vocês Árvores Brasileiras Tá? Aí eu deixo na descrição aí O livro e quem escreveu R. Lorenzi As Aves Ornamentais Guia Prático Tá? E os Felinos A Luta pela Sobrevivência Tá certo? E aí eu vou deixar Na descrição aí do vídeo Né? Os autores também, né? Dar os créditos pra eles aí Que são livros muito bacanas Então é isso aí, galera É... Fonte de conhecimento, tá? Livros Não deixem de ler, tá? É legal WhatsApp Facebook Instagram Instagram Também gosto pra caralho Disso aí Porra, eu fico direto, meu Mas só que é o seguinte Nada melhor do que um livro, entendeu? Agora que eu comprei o computador Vou ficar bastante tempo No computador, né? Pra pegar uma imagem Tô até fazendo um bug ali E... Então é assim Mas a gente tem que dar tempo Também pra nossa cabeça É... De livro, sabe? Livro é muito bom Baixe e-book aí Se você gosta também, beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, né? E se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhem Deixem suas sugestões também Crítica também Pergunta Beleza? Artista tem que estar Em sintonia com os livros, hein? Não deixem de ler Sejam artistas Mas não deixem de ler, não Artista não é burro, não Beleza? Fiquem com Deus Fui Não deixem de ler, não deixem de ler